Por a mesa de honra, excelentíssimo senhor secretário de Estado, adjunto de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, João Ricardo Albanês, representando o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tales Almeida Pereira Fernandes. Excelentíssimo senhor presidente da FAPEMIG, professor Carlos Alberto Arruda de Oliveira. Excelentíssimo senhor superintendente de relacionamento da FAENG-SENAR, Francisco Maurício Barbosa Simões, representando o presidente do SENAR, Antônio Pitangui de Salvo. Senhor chefe-geral da Embrapa, Milho e Sorco de Sete Lagoas, Frederico Ozanã Machado Durães. Senhor diretor de Ciência e Tecnologia do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa, Desenvolvimento Agropecuário, Adilson Mota. Aplausos. 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 Senhoras e senhores, convidamos todos para, de pé, receber neste plenário o excelentíssimo senhor deputado Douglas Melo, coautor do requerimento que deu origem a sua homenagem, que conduzirá até a mesa de honra a diretora executiva de Pessoas, Serviços e Finanças da Embrapa, Selma Lúcia Lira Beltrão, representando a presidente Silvia Maria Fonseca Silveira Masroá. Aplausos. 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 Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional. A CIDADE NO BRASIL 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 Neste momento, vamos ouvir os coautores do requerimento que deu origem a essa homenagem. Com a palavra, o deputado Douglas Mello. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a quem nos acompanha pela nossa TV Assembleia em todo o estado de Minas Gerais, para a gente, uma manhã de muito orgulho, uma manhã de muita alegria, onde que a Casa do Legislativo, mais importante desse nosso país, se curva a uma empresa que tanto nos orgulha e que tanto contribui com o nosso crescimento, com a nossa eficiência, neste nosso gigante Brasil. Eu quero cumprimentar desde já a nossa diretora nacional de Pessoas, Serviços e Finanças da Embrapa, Selma Lúcia Lira Beltrão. Seja muito bem-vinda a Minas Gerais, seja muito bem-vinda aqui à nossa Assembleia Legislativa. Nesta data, antes de cumprimentar a mesa, eu não poderia deixar aqui de falar da importância de um parlamentar que, ao longo desses anos aqui nessa Casa, e não só aqui, mas nas viagens que faz a Brasília, tem se tornado uma referência na luta por causas similares as da Embrapa, de Ematé e tantas outras. Entende que o agronegócio quer eficiência, quer ciência, devem fazer parte de um país que quer progredir. Então, deputado estadual Carlos Arantes, quero dizer da minha alegria e orgulho por poder fazer parte de mais um mandato ao lado do Senhor. aos meus conterrâneos de Sete Lagoas que aqui estão, para quem ainda não conhece, o deputado Carlos Arantes, é uma referência que nós temos no Parlamento por levantar a bandeira da Embrapa. Então, deputado, essa homenagem de hoje também, ela acontece porque nós temos, nessa casa, uma pessoa com a importância do Senhor. Quero aqui cumprimentar o superintendente do Ministério Agricultura, Everton Ferreira, seja bem-vindo a essa casa. Também a senhora Elizabeth Nogueira, chefe-geral da Embrapa Gado de Leite, juiz de fora. Seja bem-vindo à Assembleia. Também o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, que eu já o cumprimentei, mas vale a referência, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Leite. Cumprimentando também o secretário de Estado Adjunto de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, João Ricardo Albanês, representando o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tales Almeida Pereira Fernandes. Aqui eu cumprimento também o presidente da FAPMIG, o excelentíssimo senhor professor Carlos Alberto Arruda de Oliveira. Cumprimentando também o superintendente de relacionamento da FAENG, SENAR, senhor Francisco Maurício Barbosa Simões, representando o presidente do SENAR, Antônio Pitangui de Salvo. Também o chefe-geral da Embrapa Milho e Sorgo de Sete Lagoas, Frederico Ozanã, que está aqui presente conosco. Inclusive, estava me confidenciando que é um bom jogador. Se eu soubesse que era um bom jogador, antes a gente teria colocado ele no jogo para ajudar o nosso cruzeiro contra o Souza. Quero aqui também cumprimentar o senhor Frederico Ozanã, como eu estava aqui dizendo, cumprimentando o Frederico que está conosco. Cumprimentando todos da Embrapa de Sete Lagoas aqui, sintam-se abraçados, para a gente é um motivo de muito orgulho ter a presença. Eu acredito que nós temos aqui pessoas de Sete Lagoas, de Prudente e de Moraes, mas para nós é um motivo de muita alegria. Eu que sou de Sete Lagoas, quando a gente sai de lá e vem para cá, todos os dias eu trago um pedacinho da nossa região para cá, porque a nossa função é estar aqui, representando o Estado e representando vocês. Então, essa casa é de vocês. Diretor de Ciência e Tecnologia do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuária, Adilson Mota. Também cumprimentar aqui o Fredson. Cadê ele? Está aí conosco. Nosso ex-prefeito da cidade de Convelo, Maurílio, também se faz presente. Presidente da Câmara de Sete Lagoas, Caio Valassi. Nós temos outros vereadores presentes, ele é o Isa Frois, também da cidade de Sete Lagoas, nosso vereador de Prudente e Moraes, que aqui também está. Então, todas as autoridades sintam-se abraçadas. Mas, gente, eu sempre digo que, em homenagem da Assembleia Legislativa, tanto para instituições quanto para pessoas, essa é uma oportunidade que nós aqui do Parlamento, que somos o ente político mais próximo do povo, temos de reconhecer o que instituições, pessoas, muitas das vezes fazem, até longe dos holofotes. E aqui na Assembleia Legislativa, onde nós não só votamos projetos de leis que são tão importantes para o Estado, mas também que discutimos várias ações, aqui hoje a gente tem a oportunidade de falar dos 50 anos na Embrapa. Uma empresa que todos os dias contribui para o nosso país e que nos ensina muito. E nós, legisladores, quando nós podemos retribuir aquilo que uma instituição, empresa ou pessoa faz pelo nosso Estado, nós estamos também tendo responsabilidade com aqueles que nos colocaram aqui. Porque, afinal, de nada adianta o legislativo se ele não propor, mas também se ele não reconhecer. O ser humano tem poucas qualidades se não tiver gratidão. E aqui eu quero dizer que o povo mineiro é muito grato à Embrapa. investir na ciência e na tecnologia, nos dias de hoje, talvez seja uma tarefa menos difícil do que no passado, mas nunca fácil. Mas, há 50 anos, quando falávamos, ou quando a Embrapa falava de experimentos, nova forma de alimentação, investimento que a indústria poderia fazer daquilo que a Embrapa acreditava, eu acredito que muitos dos pesquisadores, muitos deles, foram tratados como sonhadores, iludidos com aquilo que não seria verdade. Mas, hoje, estamos aqui para reconhecer que a Embrapa revolucionou o nosso Brasil. E, numa política de um país que ainda tem uma democracia nova, nós discutimos, muitas das vezes, assuntos que não têm grande relevância para a população. Às vezes, na rede social, ou até mesmo no parlamento, entramos em choque de discussões daquilo que não diverge para o povo, ou converge para o povo. Mas, quando a gente chama a Embrapa para estar aqui nessa casa, uma certeza nós temos, a Embrapa não divide opiniões. A Embrapa une os povos do Brasil. Porque, contra a ciência que é eficaz, e contra a Embrapa, que trouxe o progresso, nenhum brasileiro jamais há de levantar a sua mão. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Eu, como filho de Sete Lagoas, meu pai é de Baldin, minha mãe de Santana e de Pirapama, minha mãe já falecida. Mas os meus pais, eles tiveram uma vida muito próxima do campo, foram criados na roça. E, de vez em quando, nas minhas andanças, deputado Carlos Arantes, eu chego em algumas reuniões e eu me deparo com agricultores aprendendo a fazer barraginha. Falo, meu Deus, como a Embrapa é incrível. Outro dia, eu conversava com um moço, com uma inteligência enorme, e ele me falou, Douglas, eu aprendi a fazer barraginha porque a água desce devagar e, com isso, o lençol freático, ele vai ser mantido e preservado. A Embrapa ensinou isso para ele. Eu estava em uma reunião de Jequitibá. Então, a gente que tem família que veio da roça e que trabalha principalmente em cidades menores, para a gente é motivo de muito orgulho. Nesse dia, então, eu agradeço todos os serviços prestados pela Embrapa, toda a ciência, tecnologia proposta, mas, acima de tudo, a parceria que a Embrapa faz com o poder público. A gente conversava há pouco com a Selma e falávamos do quanto a Embrapa tem essa parceria com a indústria, com as empresas, mas, principalmente, conosco aqui da Assembleia ou com todos os políticos. Vocês imaginem o que seria de nós, deputados, se nós não entendêssemos que, quando enviamos uma emenda parlamentar para uma cidade, ela terá importância na aplicação no campo, seja com uma máquina, seja na compra de sementes, porque a Embrapa nos alertou, ou alertou aquele agricultor, que ele poderia produzir muito mais através da ajuda do poder público. Por isso que nós, aqui da Assembleia, estamos aprendendo todos os dias com essa empresa que tem tamanha importância. Eu finalizo dizendo que, para nós mineiros, é um motivo de muito orgulho, eu de Sete Lagoas, polo de sorgo e milho, em Juiz de Fora, leite, para nós é motivo de orgulho, mas também de responsabilidade. O nosso Brasil, ele jamais pode ser dividido, independente de lados políticos, quando se fala do avanço da ciência e tecnologia, quando se fala do avanço, principalmente, no agronegócio, ou daqueles que trabalham no experimento, daquilo que a gente não sabe se dará certo ou não no futuro. Mas por que não tentar? E a Embrapa é, para a gente, uma certeza que tentar vale a pena. Investir na ciência vale a pena. Minas, com seus 853 municípios, quase 22 milhões de mineiros, um Estado que tem uma peculiaridade diferente, aqui a população, a maior parte, está nas menores cidades. Imagine se nós não tivéssemos dado a oportunidade desses municípios, deles produzirem. Como seria, antes, outro dia, eu me falava, Douglas, antes da Embrapa, não se sabia como alimentar o gado. E hoje nós temos, na região de Sete Lagoas, por exemplo, uma fazenda que se chama True Tribe, que é uma das maiores produtoras de leite do nosso país, mais de 25 mil litros por dia, uma geração de emprego imensa, gerando ali, não só emprego, mas recolhendo impostos para a prefeitura. Tudo isso é resultado também do trabalho da Embrapa. Essa tecnologia que chegou até lá é muito importante. Por isso que nós temos que estar sempre muito atentos com aquele político ou com qualquer pessoa que chama para o debate quando se fala de eficiência de uma empresa como a Embrapa. Isso a gente não discute. A gente tem que discutir aqui no parlamento é melhores fontes da Embrapa poder trabalhar. Então, nessa data, eu quero deixar o meu reconhecimento, o meu agradecimento a todos da Embrapa. Vocês são muito importantes para o nosso Estado de Minas Gerais. Vocês são muito importantes para o nosso Brasil. Deputado Carlos Arantes, muito obrigado pela parceria, por trazer sempre nessa casa as causas da Embrapa. E, Selma, estenda esse cumprimento a todos os colaboradores, a todos os pesquisadores, e tenha certeza que aqui vocês têm parlamentares que sempre estarão ao lado de quem investe na ciência, investe na produção e investe, acima de tudo, no crescimento do nosso Brasil. Viva a Embrapa, viva os 50 anos da empresa que mudou o ramo de ciência e tecnologia do nosso Brasil. Que Deus abençoe a todos vocês. Registramos a presença do senhor Geraldo Magela da Silva, representando o sistema OSENG. Também o excelentíssimo senhor pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento da Universidade Federal de São João del Rey, professor Renato da Silva Vieira, representando o reitor da Universidade, professor Marcelo Pereira de Andrade. Senhoras e senhores, o primeiro secretário da Assembleia, deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, e o deputado Douglas Melo, farão agora a entrega de uma placa alusiva, essa homenagem, a senhora diretora executiva de Pessoas, Serviços e Finanças da Embrapa, Selma Lúcia Lira Beltrão, que representa a presidente Silvia Maria Fonseca Silveira Masruá. Convidamos também, para participar desse momento, o chefe-geral da Embrapa, Mílio Isorgo, Frederico Ozanã Machado Durães, por gentileza, queiram se posicionar de acordo com as orientações do nosso cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres. Criada em 1973, com o nobre propósito de ajudar o Brasil a ser autossuficiente na produção de alimentos, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa não apenas cumpriu sua missão, mas ultrapassou todas as expectativas da sociedade. Referência internacional em biotecnologia, inovação e sustentabilidade, a instituição expandiu as fronteiras agrícolas nacionais e revolucionou, por meio da ciência, o espaço rural brasileiro, permitindo que nosso país se tornasse um dos principais produtores e exportadores mundiais de alimentos. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais reconhece o protagonismo da Embrapa na transformação do Brasil em grande celeiro da humanidade e rende a essa extraordinária empresa pública, na comemoração do seu cinquentenário, essa justa homenagem. Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024, deputado Tadeu Martins Leite, presidente. Goal, Silvia, presidente. Aplausos Aplausos Senhoras e senhores, ouviremos agora a mensagem do Sr. Adilson Mota, Diretor de Ciência e Tecnologia do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário. Bom dia a todas e a todos. Senhoras e senhores, eu iniciarei cumprimentando o deputado Carlos Arantes, agradecendo muito, em nome do Simpar, por essa homenagem do 59 da Embrapa, ao deputado Tadeu Mello, Douglas Mello também, e aos demais da mesa. Eu não gostaria de me estender muito nesses cumprimentos, o cerimonial pediu que eu fosse breve. Então, em nome dos dois deputados, eu saúdo os demais componentes da mesa, saúdo também as autoridades presentes no auditório, os parlamentares, e aos senhores e as senhoras. Eu iniciaria, após esses cumprimentos, dizendo que a Embrapa, ao longo desses 50 anos, vejam bem, é 1973, 50 anos, a Embrapa produziu, contribuiu com o aumento da fronteira agrícola, com a incorporação, então, de novas áreas de plantio, de culturas, adaptação de culturas, criações em ambientes diversos. Como exemplo, nós sempre citamos os cerrados, a introdução dos cerrados no sistema de produção brasileiro, esse país imenso, com essa vocação agrícola gigantesca, e esses ajustes nos sistemas. Nós estávamos no gabinete do deputado Carlos Arantes, e ele vinha contando ali que, quando ele era mais jovem, morou lá na roça, que uma vaca que dava 3,5 kg era uma boa vaca. Olha só, e isso, eu sou de origem rural também, e também aconteceu isso na minha vida, e eu vejo hoje vacas produzindo 70, 80 litros em três, em três ordenhas. É um aumento gigantesco, melhoramento genético, animal e vegetal, que a Embrapa conduziu para as nossas situações, foi maravilhoso. E esse crescimento, então, da produção, ele se deveu aos investimentos públicos e à qualificação técnica dos profissionais que compõem o quadro da Embrapa. Tanto pesquisadores, quanto analistas, quanto técnicos e assistentes. Os quadros da Embrapa são altamente qualificados. O quadro de pesquisadores compete com qualquer equipe do mundo, muito bem treinados, muitos deles no exterior. E, ao longo desses 50 anos, esses empregados, então, também foram submetidos aos desafios e às dificuldades. Redução do orçamento, cortes orçamentários, e trabalhar em pesquisa com pouco investimento é difícil. Trabalhamos muitos anos sem concurso público. Agora, com essa nova gestão, é que se avizinha a possibilidade de um concurso público, oxigenação das equipes, renovação do quadro. Isso é muito importante para a Embrapa. E temos alguns pequenos ajustes a fazer. O que nós vemos no horizonte próximo, que é a questão de começarmos a trabalhar com terceirização, o que muitas vezes pode comprometer a qualidade da pesquisa, porque os terceirizados não têm o compromisso que os empregados da Embrapa têm com o resultado das suas pesquisas. Nós vamos ter que aprender a fazer isso. E temos também algumas questões da natureza da Embrapa em relação à burocratização das decisões, à verticalização dessas decisões, que nós vamos ter que corrigir. E o grande desafio, o grande desafio para os próximos anos, é a questão da fome. Não é possível um país desse tamanho, dessa natureza, com fome. E não é a questão da fome daquele que está morrendo de fome. É a fome da insegurança alimentar. É a fome daquelas populações mais humildes que se alimentam com pouca proteína. As crianças não comem iogurte, não comem queijo. Elas se acostumam a um modo alimentar de qualidade inferior. Nós temos que trazer essa população para o consumo. e investir nessa melhoria da qualidade alimentar do povo brasileiro. E a Embrapa deve ser usada estrategicamente para atender esse objetivo. E aí a programação da Embrapa pode ser melhor distribuída entre a produção de commodities, que é claro que é importante, porque, com a venda das commodities no mercado exterior, nós melhoramos a balança comercial, e também com a programação para a agricultura familiar, que é responsável por 70% da produção de alimentos para o consumo da população. Então, priorizar esse combate à fome e insegurança alimentar é um dos grandes desafios que a Embrapa tem para os próximos 50 anos. Deveremos, então, estar alinhados para reduzir essa desigualdade alimentar e social, urbana e no campo. Precisamos, então, valorizar a pesquisa, então, orientada para esse grande interesse público, com a produção e consumo de alimentos saudáveis, valorizando a agroecologia e a soberania alimentar. Serão as grandes conquistas da Embrapa em um próximo período. Nos próximos anos, a Embrapa será muito importante por contribuir para esse aumento sustentável da produção agrícola com preservação dos recursos naturais. Sendo, então, a Embrapa pública, ou seja, atendendo o interesse do povo, democrática, com decisões colegiadas e horizontais, e inclusiva, para incluir a agricultura familiar na sua programação. Com mais ênfase. Eu encerro, então, dando os parabéns à Embrapa, por esse período, 50 anos, um feliz aniversário, muitas, então, felicidades, muitos anos de vida e muita saúde para os próximos 50 anos. Muito obrigado. 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 Vamos ouvir agora a diretora executiva de Pessoas, Serviços e Finanças da Embrapa, Selma Lúcia Lira Beltrão, que representa a presidente Sílvia Fonseca Masroá. Bom dia a todas e a todos. Quero inicialmente cumprimentar o primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas e ao coautor do requerimento que deu origem a essa homenagem, nosso deputado Antônio Carlos Arantes, aqui representando o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, o deputado Douglas Melo, coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem, e filho de Sete Lagoas, onde nós temos a nossa unidade, de mili-sorgo, o secretário de Estado Adjunto de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, João Ricardo Alguanês, representando o secretário Tales Almeida Fernandes, o presidente da FAPEMIG, o professor Carlos Alberto Arruda de Oliveira, o superintendente de relacionamento da FAIMG, Senar Francisco Maurício Barbosa Simões, o senhor chefe da Embrapa, mili-sorgo Frederico Durães, a senhora chefe da Embrapa, chefe geral da Embrapa, Gado de Leite, em Juiz de Fora, Elizabeth Nogueira, o diretor de ciência e tecnologia do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, Simpaf, Adilson Mota, e o superintendente do Ministério da Agricultura, Everton Ferreira, a quem eu tenho o prazer de rever, depois de muitos anos. Quero também cumprimentar a todos os representantes, gestores da Embrapa na região sudeste. Nós estamos aqui com oito gestores das dez unidades que nós temos na região. a Embrapa Solos, do Rio de Janeiro, com a Lourdes, a Embrapa Agroindústria de Alimentos, também do Rio de Janeiro, com a Edna, a Embrapa Territorial, com a Lucila, a Embrapa Pecuária Sudeste, com o Alexandre, e a Embrapa Agro... Quase vou errar aqui. A Embrapa Agricultura Digital, porque já teve outro nome, então, gente, com o Stanley, e temos também, está faltando mais alguém, a Embrapa Instrumentação, também de São Paulo, lá em São Carlos, com o Marconcim. A todos os empregados da Embrapa aqui presentes, que vieram de Sete Lagos e também de Juiz de Fora. É com orgulho e com gratidão que recebo, como diretora executiva da Embrapa, esta homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pelos 50 anos de nossa instituição. Essa solenidade, ela tem um significativo especial, porque fecha o ciclo de comemorações dos nossos 50 anos e permite que agora a gente possa seguir por mais 50 anos. Nós, da Embrapa, somos gratos pelas pontes construídas entre nossa empresa e o setor público de Minas Gerais, onde temos importantes instituições estaduais de pesquisa e de extensão rural, temos um histórico de parceria com a EMATER, também com a EPAMIG, e com outras tantas instituições que compõem o ecossistema de inovação estadual e que faz parte do ecossistema estadual de inovação aqui de Minas Gerais. Parte do sucesso da Embrapa nesses 50 anos se deve à atuação do povo que aqui vive e trabalha, dos gestores públicos e dos parlamentares que têm apoiado a pesquisa agropecuária por essa parceria, senhoras e senhores, expresso nossos agradecimentos com um sincero muito obrigada. As duas unidades da Embrapa, em Minas Gerais, a Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas, e a Embrapa Gado de Leite, em Juiz de Fora, que também tem campos experimentais em Coronel Pacheco, Santa Mônica, materializam o espírito visionário de líderes que, no início da década de 1970, perceberam que o futuro da agricultura se construiria com equipes multidisciplinares, abordagens sistêmicas e pensamento disruptivo. E os resultados daquela investida estão presentes hoje em todo o país. A transformação do Cerrado no principal polo agropecuário nacional teve contribuição significativa da Embrapa Milho e Sorgo, unidade situada em Sete Lagoas, que desenvolveu cultivares de milho tolerantes à acidez do solo. Hoje, a unidade gera tecnologias, produtos e serviços que proporcionam retorno econômico, social e ambiental para o país, especialmente para as cadeias produtivas do milho, do sorgo e milheto. Atua com sistemas agrícolas, integrados e tem contribuído significativamente para a evolução de novos insumos biológicos, a exemplo do Bioma Foss, primeiro inoculante nacional para a mobilização biológica de fósforo que pode reverter a alta dependência brasileira do mercado internacional de fertilizantes. A Embrapa Gato de Leite de Juiz de Fora é referência em produção animal, nutrição, ambiência e bem-estar para a produção de leite, melhoramento genético, desenvolvimento e manejo de forrageiras para o Brasil e os trópicos, bem como na geração de indicadores econômicos e análise dos mercados do leite nacional e internacional que fundamentam políticas públicas para o setor. Esses são apenas alguns exemplos de resultados das unidades da Embrapa situadas aqui, em Minas Gerais. mas nada do que alcançamos teria sido possível sem a atuação em rede com universidades, institutos federais de educação, instituições de pesquisa estaduais, instituições de fomento, parques tecnológicos e assistência técnica e extensão rural. Tampouco sem o engajamento do setor produtivo e dos produtores rurais. E não teríamos alcançado reconhecimento nacional e internacional sem o comprometimento dos cerca de 7.700 trabalhadores e trabalhadoras da empresa, dos quais 600 atuam aqui no Estado de Minas Gerais. É necessário ressaltar a importância do apoio dos senhores parlamentares à pesquisa agropecuária realizada no país. A participação ativa do Parlamento é histórica e tem sido fundamental para as instituições federais e estaduais que aqui atuam. todo esse contexto nos torna ainda mais otimistas quanto a preparar a Embrapa para mais 50 anos. A Embrapa seguirá inovando e confiante de que encontrará o apoio necessário para contribuir com o Estado de Minas Gerais e com o país. Ao olhar para o passado e perceber, desde os visionários, como os visionários nós que investiram tanto nessa criação da nossa empresa, o quanto foi importante as áreas em que eles desenvolveram, colocaram a nossa instituição, muitas dessas áreas ainda eram pouco tradicionais. E hoje nós percebemos que nossa responsabilidade é antecipar o futuro e agir agora, no presente. Nem todas as respostas estão dadas, mas as unidades da Embrapa estão na fronteira do conhecimento. E nossos pesquisadores, analistas, técnicos e assistentes atuam para que o Brasil supere rapidamente os principais desafios da agricultura mundial, que são a segurança alimentar, a segurança energética e a segurança climática. bem como geram tecnologias visando a necessidade de uma agricultura cada vez mais sustentável, inclusiva social e ambientalmente. E estão sempre atentos para atender as necessidades das mais de 5 milhões de propriedades rurais do país. Mais uma vez, muito obrigada, contem sempre com a Embrapa, contem com a ciência brasileira. Um bom dia a todos e a todas. Obrigada. Obrigada. Senhoras e senhores, com a palavra o primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite. Gostaria de cumprimentar esse grande amigo, grande parceiro, deputado estadual, Douglas Melo. Douglas, deputado feliz, porque, além de ser um grande deputado, é de uma grande cidade e de uma cidade que tem a felicidade de ter a Embrapa, Sete Lagoas. Obrigado, Douglas. É muito bom ser amigo de um parceiro, igual você, e a seriedade, a capacidade, e que honra muito, não só Sete Lagoas, Sete Lagoas, mas também o nosso Estado e a nossa Embrapa. Gostaria de cumprimentar também a excelentíssima senhora, diretora executiva de pessoas, serviços e finanças da Embrapa, Selma Lúcia Lira Beltrão, que está aqui representando a presidente da Embrapa, a Silvia Maria Fonseca Silveira Machuá, que, inclusive, eu gostaria de conhecê-la. Ela, inclusive, é lá da nossa região. Eu moro em Jacuí, em São Sebastião do Paraíso, que é vizinho de pastos, que é a origem dela. Então, a nossa região está contribuindo para o desenvolvimento da ciência no Brasil. Vou cumprimentar o senhor chefe também da Embrapa, esse grande amigo, da Embrapa Miriçor, com Sete Lagoas, o doutor Frederico Ozanã Machado Durantes, sempre encontrando com ele, sempre aprendendo com ele. Também o chefe geral da Embrapa, de gado de leite, a doutora Elisabeth, a satisfação de estar conosco aqui, Elisabeth Fernandes, o recebente do senhor secretário, adjunto de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, João Ricardo Albanese, que aqui representa o nosso secretário competente, Thales Almeidas. Ele é competente, mas não deu conta do mosquito, não é, gente? Está de cama. A dengue derrubou ele. Também o presidente da FAPMIG, o professor Carlos Alberto Arruda de Oliveira, fala com o governador Zema, um homem muito iluminado por Deus, e acertou em cheio com a presidência da FAPMIG. Doutor Carlos, muito bom ter essa pessoa também, que tem uma capacidade impressionante, e vai poder também fazer muito pela FAPMIG, a FAPMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa em Minas Gerais. O superintendente da FAENG, o Francisco Simões, grande amigo também aqui, representando nosso presidente, que teve que, compromissos não pôr estar presente, grande parceiro também, da Embrapa, e nosso também. Queria cumprimentar também o Adilson Mota, que é o diretor de Ciência e Tecnologia do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário. Também o Everton Ferreira, que é representando também o Ministério da Agricultura. Enfim, cumprimentar também o Maurívio, grande amigo, ex-prefeito, se Deus quiser futuro, da nossa Curvevo, grande parceiro. Queria cumprimentar todas as lideranças aqui presentes, e toda a família Embrapa, que é uma grande família. E falar de Embrapa, eu não posso deixar de lembrar, eu não posso deixar, não, quando falo de Embrapa, eu lembro de doutor Alisson Paulinelli, pela grande contribuição que deu para a construção, para a fundação da grande empresa, que é a Embrapa. Doutor Alisson Paulinelli era um dos melhores amigos, eu sempre fui um seguidor dele, muito próximo, inclusive, as últimas pessoas que esteve com ele foi a gente, eu e o governador. E ele foi muito, mesmo nas últimas palavras, o assunto também Embrapa foi latente. Ele falando do nosso compromisso, da nossa responsabilidade de continuar produzindo, incentivando a produção no mundo, enquanto 7 bilhões de pessoas no mundo, mais de um bi passa pela nossa produção, pelo nosso produtor, pela nossa Embrapa, e que em 50 anos poderíamos chegar a 10 bilhões. E quem vai ser o país que poderá alimentar esse povo é o Brasil. E a Embrapa é decisiva e fundamental. Não poderia deixar, eu falo também, doutor Eliseu Alves, que é outra pessoa que eu tenho também um carinho especial, também, pessoa que teve decisão ativa na fundação também da Embrapa. falar de Embrapa, eu não posso, eu tenho que voltar a sabedores, meu amigo. Quando a gente fala dessa ligação, desse amor eterno pela Embrapa, porque tem história, não é? Eu emociono, eu sou muito emotivo. mas em 1985, eu presidente de uma associação de pequenos produtores, junto com a EMARTER, e inconformado em ter que vender mais de 20 sacas de milho, de 50 quilos, para comprar uma saquinha de 20 quilos. por que não a gente produzir a nossa semente? Eu provoquei, então nós temos que ir na Embrapa, Sete Lagoas. E eu me lembro, você agora, um dia de solão quente, nós vamos na Embrapa, de repente, vai em Sete Lagoas, Nicolau Schauf, alguns de vocês devem lembrar dele, e mais outros, eu não me lembro o nome, Taquinho. E falamos daquela vontade de ter uma parceria. Foi assim, de uma vontade, de uma disposição, da Embrapa, que se comoveu. E a Embrapa passou a fazer parte da minha comunidade, sabe, lá do Jacuí, lá no bairro do Mato Dentro, onde eu nasci e fui criado. Ainda temos propriedade lá. E nós passamos a produzir a nossa semente de milho, era o BR-106, era uma variedade, que hoje já ficou para trás, quando se pensa em alta tecnologia, alta produtividade. Mas isso faz 39 anos, quase 40 anos. Para nós foi a revolução. Nós passamos a ter a nossa semente, economizando, o produtor economizando para a aquisição daquela semente e aumentando a produtividade. E a Embrapa estava lá permanente. E não só para nós, porque a associação ali espalhou para muitas associações e muitos municípios. então a Embrapa marcou o espaço ali. Aí, de repente, eu falo, por que não uma parceria com a Embrapa também para ensinar o produtor também a produzir e armazenar milhos para o gado de veide, porque o nosso gado de veide produzia três, quando a vaca era boa, era três milhos por animal, cinco, então era excelente vacas, dez impossíveis naquela região. Ou seja, e aí passou a ter uma parceria com a Embrapa do Mato Grosso do Sul. Falamos muito em confinamento na época, mas aprendemos a cuidar também das vacas, não só dos bois que queríamos engordar. E aí, doutora Elisabeth, fomos também para a Embrapa lá de Coronel Pacheco e levando os produtores lá dentro da Embrapa, vendo de perto, na prática, que era possível você ter vaca produzindo dez, quinze, vinte litros naquela época. Então foram várias visitas. E quando eu falo que a minha vida tem muito a ver com a Embrapa, porque não só na Embrapa, mas várias outras entidades que nós tivemos parceria, acabou que a gente se tornou uma liderança entre os jovens, entre os produtores, e a ponto de ser convocado para ser o prefeito da cidade. E aí, as nossas parcerias continuaram. Eu até esqueci de comentar lá no meu gabinete, uma das primeiras parcerias com a do prefeito, a primeira foi Embrapa de Colombo, lá em Curitiba. Curitiba é do lado, Colombo é do lado. Eu queria conhecer um projeto, queria até buscar uma parceria para a preservação ambiental, fazer um projeto bacana de preservação ambiental, de reflorestamento nas nascentes, e com a Embrapa de Colombo nós criamos aquele convênio. e dali três anos nós já estávamos recebendo o prêmio internacional no Rio de Janeiro, na Eco 92, como o melhor projeto de preservação de água do Brasil, preservação ambiental do Brasil. Na época a premiação de 500 mil dólares, inclusive, para o município. E hoje estava o exemplo, já fui um dos municípios que mais tem essa consciência de preservação ambiental. tem um outro que eu esqueci de comentar que também foi um sucesso, que foi da Embrapa de Pelotas e Bento Gonçalves. Fui para lá também, peguei uns amigos que gostavam da área de fruticultura, que ainda não tinha muita experiência, mas gostava, e montamos um projeto. Esse projeto, hoje, ali naquela região nossa, ele gera mais de 800 empregos no campo produzindo frutas. E tem uma água indústria hoje com quase 200 trabalhadores dentro da água indústria que não só beneficia toda aquela fruta da região ali, mas também presta serviço para grandes empresas onde eles só mandam o rótulo. A produção mesmo é de Jacuí, é de São Sebastião do Paraíso, para Tapos. ou seja, então a Embrapa faz parte da nossa história. Se eu me elegi prefeito na época, acabei crescendo, a superação entendendo que a gente poderia ter mais força para desenvolver o município. E se eu me elegi deputado, foi em função de uma gestão exitosa onde a Embrapa teve um papel fundamental, junto com a Emater, junto com o IMA. Ou seja, eu falo que eu estou deputado, mas eu sou, é da Roça, é produtor rural. Então esse amor eterno pelo Embrapa, esse carinho. Eu falo que a vida da gente como político, quando dedica, o Douglas não é diferente, ela também é cansativa, não é, Douglas? Sábado, domingo, feriado, para a gente, é o dia que nós temos que estar no interior correndo. E a gente tem as coisas também que nos faz muito bem, que alivia o estresse, família, fé, eu tenho muita fé em Deus, e ver, e ver, eu gosto muito de ver, sabe, gente, e ver reportagens exitosas. Aqui está a Embrapa, nossa lá de a cidade de São Carlos. Quando, somente na Europa, nessa zona, que o Brasil, o boi brasileiro contamina o nosso, contamina o nosso ar, contamina o meio ambiente, e nós podemos falar, não, senhor, o boi brasileiro, a Embrapa, quando fala Embrapa, todo mundo respeita, lá de São Carlos tem uma pesquisa que fala que o boi brasileiro, ele sequestra mais carbono do que emite gases tóxicos, o metano, ou seja, isso é pesquisa, não é eu que estou falando. A pesquisa, através da Embrapa, nós podemos falar que o Brasil, que o Brasil produz aí, quase 300 milhões de toneladas, mais de 250 milhões de toneladas de grãos, mais degrada o ambiente, a Embrapa mostrou que não, que a nossa área que está ocupada ainda hoje é pouco mais de 10%, o restante ainda está preservado, e que nós podemos dobrar a nossa produção, porque nós temos tecnologia, a Embrapa, sem ter que cortar novas árvores, isso é Embrapa, é por isso essa paixão. E é por isso, aqui toda a família Embrapa, que para vocês, eu tiro o chapéu, tiro o meu. E vou continuar tirando até os últimos dias da minha vida, pode ter certeza. A Embrapa, para nós, ela é esperança. A Embrapa, para nós, ela é combater a coisa mais triste que tem no ser humano, fome. Isso é Embrapa. levar mais comida para as pessoas. E não só em quantidade, mas na proteína, como foi dito aqui, qualidade. Embrapa, para nós, é isso. Então, gente, eu estou aqui já indo para o sexto mandato. Posso falar para vocês, tivemos muitas homenagens bacanas aqui, que nos deixam a gente feliz, muito mesmo. mas esta aqui, viu, Douglas, eu e compartilhar com você esse momento, para mim, é muito rico. Estamos muito felizes por isso. E, se Deus quiser, faremos muito mais ainda. Finalizando, sabe quando digo essas colocações, Deus me deu, assim, esse dom de gostar de ver. e o meu avô, o meu avô, a pessoa, até da roça, não tive muita formação, mas ele era danado, porque ele, ele tinha uma máquina inglesa e ele era agrimensor. E não passou por faculdade, não, sabe, gente. Mas eu gostava de medir terra com ele, gostava de, aí, quando você ia medir terra, você conversava com pessoas que tinham mais conhecimento que a gente, que estavam melhor do que nós. E aí, o meu avô assinou uma revista rural, na época, agropecuária, e eu virei leitor assíduo dessa revista. E fui até eu mesmo para comprar essa revista. E o dia que eu vi sobre o plantio direto na palha, ali na região do norte do Paraná, eu fiquei apaixonado pelo tal do plantio direto. Que coisa maravilhosa que é o plantio direto. Mas, de repente, eu comecei a ficar muito triste também, porque as reportáveis diziam que o plantio direto só dava certo para a região do sul, porque tinha bastante chuva no inverno e formava ali o tal do bacheirão, formava a massa, que sem a massa não era possível fazer o plantio direto. Mas, com a evolução, a evoluir dos tempos, passar dos tempos, começamos a ver que a Embrapa já estava com outra concepção. Não é possível produzir direto no cerrado. transformou esse país e transformou o Brasil, que é o pilar que sustentou nos momentos mais difíceis da pandemia. Em qualquer momento, é o pilar que aguenta esse país em pé, é o agro. E graças ao plantio direto na palha, porque ele é, além de ser econômico, ele é social, extremamente, e ambiental. extremamente ambiental. A sustentabilidade passa pelo plantio direto. Mas, se não fosse pouco, já não era muito, já era demais, mas achávamos que não... O que mais? Aí veio o ABC, a agricultura de baixo carbônio, onde você pode fazer, ali, produzir grãos, pastagem ao mesmo tempo, e floresta ao mesmo tempo, e preservação ambiental. Eu falo que eu tenho na minha propriedade uma área que, olha, a cada 50 metros, eu tenho duas carreiras de eucalipto. Olha, vejo na prática, nas altas temperaturas, o gado está mais... passa o dia todo na sombra, porque vai ficando naquela região, o sol vai virando. Ou seja, essa é a Embrapa. Gente, que Deus abençoe a nossa Embrapa e o nosso presidente, na fala dele também, ele diz que a pesquisa é a fonte da inovação, é o motor do desenvolvimento. O maior exemplo disso é a trajetória da Embrapa, que ao longo desses anos, ao longo desses seus 50 anos de contribuição para o crescimento do nosso país. A longevidade da empresa é fruto do seu dom de fazer valer a experiência acumulada, enquanto enfrenta os desafios contemporâneos e refina sua capacidade para antecipar tendências, criar possibilidades e abrir caminhos inovadores. A segurança alimentar e a soberania alimentar que o Brasil tem hoje não seria possível sem todo este trabalho da Embrapa. É também graças à Embrapa que o setor agropecuário nacional cada vez mais vem aumentando suas exportações, gerando emprego e renda e se destacando com vantagens competitivas no cenário global. Uma das marcas da empresa é a sua impressionante capacidade de, com pouco, fazer muito. tanto é assim que, com sua equipe bastante chuta, consegue alcançar resultados realmente notáveis, inclusive o efeito poupa-terra, que é fazer com que, em um mesmo terreno, no mesmo espaço, o produtor tenha um rendimento ainda muito maior. Produtividade. Em Minas Gerais temos a Embrapa Mil e Sorgo e em Sete Vagoas a Embrapa de Sete Vagoas e a Embrapa de Gado de Veite em Juiz de Fora. As duas unidades contam com laboratórios e equipamentos de ponta. Oferecem uma extensa gama de cursos e publicações e são de grande efetividade na transferência de tecnologia. Sendo assim, não é por mera coincidência que, no acumulado desses 50 anos, Minas Gerais ocupa, no cenário nacional, o segundo lugar na produção de surgo e feijão e o primeiro lugar na produção de leite e café. Na Assembleia de Minas, as pautas de interesse do setor agropecuário são tratadas com empenho e dedicação e estão sempre na ordem do dia, tanto no plenário quanto nas comissões parlamentares. O Parlamento mineiro reconhece a inestimável contribuição que a Embrapa, ao longo desse seu primeiro meio século de existência, tem prestado ao desenvolvimento de Minas e do Brasil. E do mundo, não é, gente? Não é só do Brasil, não? Do mundo. Por todos esses motivos, é com grande satisfação que, em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, homenageamos nessa soberanidade a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, pelo seu cinquentenário. Manifestamos, nesta ocasião festiva, nossos votos do mais pleno sucesso aos dirigentes e colaboradores desta empresa. No desempenho desta sua valiosa missão, e que missão, que tantos benefícios traz para toda a sociedade. Muito obrigado a todos. Que Deus proteja a nossa Embrapa, proteja cada... cada membro desta família Embrapa. Muito obrigado a todos. Nós lembramos que, após o encerramento regimental, assistiremos à apresentação artística dos músicos Léo Guto, Marcos Cupertino, Samuel Oliveira e Gregory Johan, que vão apresentar as seguintes canções. Leve, história, está tudo bem. Todas as músicas são de autoria do músico e compositor Léo Guto. A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e cumprido. O objetivo da convocação encerra a reunião e convoca os deputados e as deputadas para a reunião especial de segunda-feira, dia 26 às 19 horas, destinado também a homenagear a Banda da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte. Levanta-se os trabalhos. Muito obrigado a todos pela presença. Aplausos 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 Aplausos